Já não como há cinco dias Não durmo há mais de mês Desde que eu te conheci A minha vida é como ver Passos dias a pensar Não sei o que fazer Eu nem quero acreditar No que foi acontecer Só queria estar sozinho Não pensava sem namoro Sempre que eu te conheço A minha vida fica de mal a pior Lino mete o teu anúncio De carada pessoal Limitavas-te a dizer Curioso como soube A perceber-me a responder Só para perguntar-me O que é que isto quer dizer Guarda-me o jornal de bote Para te falar depois Mas de quinto Não te não obteis Até a teia estar a recordar E essa palavra Porque a capitão se vai murmurar Fiquei quase sem palos De mim, mas de gato Tu ouço lá e dizias Socorro Estou a apaixonar-me É impossível resistir a tanto chá Socorro Estou a apaixonar-me É impossível resistir a tanto chá Do que eu conheço Festiás Fogo 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 É impossível O que é que és? O que estás a dizer? Só sei que tu consegues gostar de que é ser mulher Quando nós te separamos de um bis por mês Trinta dias a pensar em ter mais deveres Mas digo que tenho doce Tenho na sala sorpreso Dizendo-me do braço pelo teu olhar liso Como é que escrevi e decidi desgaste a pele em mim Se falaste não ouvido Socorro! Estou a apaixonar-me É impossível resistir De deixar Como é que é? Socorro! Estou a apaixonar-me É impossível resistir De deixar De deixar Eu passei para vir aqui Uma letra a dizer Uma letra que eu não escrevi Alguém dizia Socorro! Estou apaixonado! E a letra é um pouco mais A intransmância É... Socorro! Estou a apaixonar-me É impossível resistir De deixar Socorro! Estou a apaixonar-me Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.